De volta com mais um vídeo E uma banda portuguesa de novo Que são os... Lemuseus Exatamente Uma banda de Vila Nova Gaia Formados em 2010 Exatamente E qual é que é o álbum Zé? O álbum Laudanume É o álbum de 2023 E a música vai ser For the Strong and the Faithful Exatamente Então o Zé Zito vai dizer Que estão aqui os membros da banda Ou seja Os fundadores da banda São Ricardo Silveira E a Sandra Oliveira Sim Zé Vamos lá Então a Sandra Oliveira Como eu mencionei agora É a vocalista da banda Ok O Ricardo Silveira Como mencionei também É o baterista Muito bem Zé Muito bem Depois temos o Paulo Silva Que é o guitarrista Depois temos o Tiago Las Casas Que é o guitarrista O segundo Outro guitarrista Exatamente E por final Temos o Bruno Branco Que é o baixista Muito bem Zé E aí estamos em formação Toda dos Blames Eus Que é uma banda já Uma boa banda portuguesa Já estamos para regir Há algum tempo E conhecida lá fora Zé Exatamente Exatamente É uma boa banda Já há uns tempos Que queremos trazer aqui ao canal E estamos cá então Para regir a eles E é uma banda Também tem vários estilos Zé Também O que eu estive a ver É vários estilos Metal Prefiro ficar na dúvida Na dúvida Quero ter a surpresa Ok Ok Mas antes Tu Zé que estás aí desse lado Clica aí no botão do like Zé É sério Like Inscreção E vamos seguir para o vídeo Está bem? O que sabe? Vá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos perder mais tempo Vamos lá Que eu quero ouvir Anda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Blame Zeus Até já Até já Até já O Zé está um pouco nervoso Com a pedida Oh Zé Vá Cá está o pessoal Mais uma vez Estamos aqui de regresso Blame Zeus E a música The Strong and the Faithful Vamos lá Estão aqui Para aí Vamos lá Estão ver Que estilo é que é então Ou que estilo Estarão a música Vamos lá Estão ver Agora apareceu Zé Alentejano É verdade Zé Zé Alentejano Não Nós somos Ribatejanos Faz favor É lá É lá perto É lá perto Tens uma costela De Alentejano De certeza Digo assim Alentejano Grande pessoal Grande povo Atenção Que os Zés Que os Zés Não têm a costela Da preguiça Tá Não Os Zés não são preguiçosos Os Zés não são preguiçosos Não fazem regras preguiçosos Icuso Vamos ao som E vamos então A música Pessoal Até já Bora lá Pessoal Needed Something Simple Something To Break The heart To put it back together And give it a new start A million dreams go by As the sun Hits my eyes I'm missing The certainty I'll always be in here My strength is wavering My strength is wavering I needed something quiet Something to wake me up To hold me here forever While my soul is ripped apart While my soul is ripped apart A million dreams go by As the sun hits my eyes I'm missing I'm missing the certainty I'll always be in here My strength is wavering My strength is wavering My faith is failing The walls are closing in My strength is wavering My strength is wavering I need to hold up My strength is wavering I need to hold up Calma Calma pessoal Vocês já estão a falar A esfinhala é no solo A esfinhala é no solo Mas nós nem o sabemos Mas é Estou a gostar do som Pelo menos vos dito já Estou a gostar do referão É catchy Fica Fica no ouvido Fica no ouvido A melodia A melodia está muito feio Está muito bem A voz A voz A voz E a vocalista Sem dúvidas Oh tem uma grande voz Nota-se que eles são uma banda Já acalejada São talentosos São uma grande banda Bastante unida e coesa Mas a vocalista Ela faz-me lembrar a Sandra Oliveira Sandra Oliveira Grande voz Que som está-me a fazer lembrar Uma banda americana Opa Agora não está a ser o nome Zé Eu consigo perceber o que és dizer Sim Agora não está aqui Pronto É Pronto Não sei Mas pronto Ok Eu percebo o que és dizer Sim Mas tirando disso A parte A Sandra tem uma grande voz Muito talentosa Tirando o resto A banda também Que são todos muito bons Só que eu estava a dizer Nota-se que eles são mesmo Uma boa banda Que tem já Alguns anos Juntos E é pá Está tudo Eles brangos Eu os É mesmo já a perceber Porque é que eles são Uma das melhores bandas portuguesas Notas a qualidade Não só Nem na produção Do vídeo Exatamente E atenção Olha que eu estou a curtir É também a qualidade Da bateria do Ricardo Silveira Zé Ricardo também está Muito bom Digo-lhe já Olha que a bateria aqui Num áudio Está muito bom Zé Tem uma qualidade Estronosa E mesmo os riffs De guitarra Também estão altamente Sim 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 A do Tiago O Tiago pelos vistos É canhoto Toca canhoto Ou seja Até a guitarra invertida Tem as cordas Invertidas Bem vista Como a gente Quando as atentas Então Tem que ser A gente tem que ver Estes detalhes Estes são detalhes Também bons para falar Porque a gente sabe muito bem Que uma guitarra invertida É muito mais difícil Se calhar De tocar Uma guitarra normal Isso agora Não tenho a certeza Depende também Porque as cordas São alteradas Sim Exatamente Tens que inverter As cordas também Exatamente A gente tem que a guitarra Venha já Exatamente 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 Agora do Ricardo Não é que eu consigo perceber Se ele está tocar numa Pearl Ou sendo uma Tama Se calhar nem é uma nem outra Mas Qual é que é Ricardo É Tama ou Pearl Ou não é nenhuma das duas Ainda não percebi Por acaso Não percebi Qual era a bateria Mas tem uma qualidade Do que é a essas pá Mas tem De playmuse As notas que eles têm São muito Tem muita qualidade E são muito alentosos Notas que são uma grande banda Já percebi Porque é que eles têm Um certo estatuto Também cá E cá dentro E cá lá fora São uma boa banda E notas Exatamente Eles são mesmo muito bons Mas pronto Vamos lá continuar Exatamente Também já falaste aqui Do Bruno Branco Baixista Não Zé Ainda não falei Pronto O Bruno Branco Também E tchau Zé No princípio Curti o Baixo Tillman Só pôr ele um bocadinho Mais para trás também Faz o bem Zé Exatamente Que é para a gente Entrarmos novamente Na música Exatamente Exatamente Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri são muito bons músicos pessoal Zé, já sei o que é que eu queria dizer Alice in Chains, Tool Olha, Alice in Chains, Tool também fez uns cheirinhos de tudo por acaso, bem visto, bem visto por acaso, sem sombra do ver e pá, e claro vocês sabem também que o gesto não é belo ao sol mais um bom solo A juntar com o baterista Brutal man, brutal man Gostei bastante, Zé, eles são mesmo muito bons os vamos trazer mais vezes aqui de certeza absoluta e claro, também uma banda que estão bastante a ver claro que sim, Zé, vamos ter oportunidade para isso os queira que sim os queira que sim por isso pessoal, já sabem sigam esta banda também, pera Zé sigam a banda, comprem o álbum vale muito a pena, já vi, são muito talentosos para quem não conhece, estão agora a conhecer vale muito a pena, malta, a sério sigam a banda nas redes sociais apoiem o Metal Português temos que ser, temos que estar sempre a insistir tem que ser, meu Zé queremos ajudar, a sério o Metal Português precisa de ser mais de um zero é isso mesmo Zé, por isso é que nós estamos aqui pá mas nada, mas nada por isso pessoal, não pare com o próximo vídeo porque nós também não oh yeah hum eee eee ee 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 Tchau, tchau.